Mano, é o seguinte, acabei de chegar em casa, tá ligado? Pra quem não sabe, eu tava na BGS, velho, assim que eu cheguei, já foi entrar aqui no nosso código e tal E percebi que sim, velho, finalmente lançaram aí a nova atualização da temporada 9 do Codio Bye, beleza? Não, não chegou o passe de batalha em si ainda, o passe chega amanhã, beleza? Porém, você já pode baixar aí a atualização com os buffs, nerfs, as novidades em si da temporada, tá ligado? Você não precisa estar na pré-história, é só entrar aqui no game, seu próprio jogo já vai estar atualizando Eu não entendi o porquê, tá ligado? Porque até então era tipo uma mid-season, né, uma season ali do meio, vamos dizer Não tinha tantas novidades e tal, então você só entrava no jogo e baixava Aí a outra temporada era uma mid-season, daí sim você tinha que usar a pré-história, dessa vez não Dessa vez, tipo, a temporada anterior foi mid-season, é só entrar no jogo e atualizar E essa temporada também, 200 MBs ali, tá ligado? Mas, mano, o que importa mesmo é que atualizou e a primeira coisa que a gente vê, velho, é que já mudou o Love E o Love tá rissando, mano, de verdade, o Love já tem cara de Halloween, zombies Porque sim, o zombies também voltou, tá, mano? Vou voltar aqui no jogo ainda, eu acho que vai estar lançando amanhã junto com o passe Não sei se vai dar pra gente jogar, mas eu acho que o botão aqui do zombies vai voltar amanhã Na hora que lançar o passe, às 9 horas, tá, mano? Essa temporada vai ser muito top, o tema dessa temporada é top, porque é Halloween, tá ligado? É Halloween, vai voltar os zombies e o tema do passe é de piratas, velho Então, velho, os personagens, as olhetas, mano, o tema em si dessa temporada vai ser muito bom, de verdade Vai ser pirata, vai ser zombies, vai ser Halloween junto, tudo junto, né? Vai ser muito louco, mano Eu curti esse Love, de verdade, eu curti configurações Será que colocaram alguma coisa de novo, mano? Assistente, botão, projeção de arma mística, expressão de arma É, pelo jeito não, mano Pelo jeito não colocaram nada de novo, né? Pode ser que colocaram aqui no Battle Royale, mas eu não jogo Battle Royale, tá ligado? Média, jogador, sensibilidade Mudou nada, é, eu acho que essa parte de configurações não colocaram nada Pelo menos eu olhando aqui por enquanto, tá ligado? Vou dar uma olhada melhor depois, obviamente Aí é só achar alguma coisa e trago pra vocês, fechou? Eventos Tem alguma coisa já aqui, ó Destaque O que é isso? Criadade tática 7x10, já tava com esse bug aqui, né, mano? Ah, é ou não? Deixa eu botar aqui Ah, é de... É de montar, mano, fragmentos Esse bug de fragmentos aqui é complicado Aqui é o diário É, nessa parte também não tem nada, mano Nessa parte também não tem nada Já tá... Você já pode perceber que já o tema da temporada já mudou, tá ligado? Já tá o fundo ali Inclusive tem um gosto ali atrás, mano Louco, de verdade Mas, mano, o que importa mesmo E é o objetivo de hoje, velho Como tá no título A gente vai tá conferindo aqui Eu vou tá passando já Logo de cara pra vocês Uma das, pra não falar A melhor classe da Quark 6 Que é a nova arma aí A nova assault Que lançaram no game Beleza? Você não pode jogar com ela em si ainda No multijogador Daí você fala Pô, Lu, como assim? Vai passar a melhor classe Uma das melhores classes Você não pode jogar com ela Essa kickbait é fake Tá enganando... Não, mano Calma que vocês vão entender Pra você que é novo no jogo Agora você consegue Sempre que atua ali no jogo Você já consegue testar a arma No mapa de treinamentos E no mapa de treinamento, velho Você consegue tá criando uma classe ali No jogo, você não precisa sair do mapa Criar a classe e voltar No próprio mapa de treinamento Você tem ali O armamento pra você criar a classe É por isso, meu parceiro Por isso Veja aí pro escrito o Guilherme Passar a classe dele Tentei mudar alguma coisa ali e tal E essa é a Quark 6, velho Verdade Mano, ela parece uma ICR1 Misturar com uma Kilo Sei lá, velho Mano, eu devo tá muito louco Porque ela é a Mineira Mas ICR1 Não sei porquê, velho Acho que é por causa Dessa colonia, mano Acho que é por causa Dessa colonia aqui, velho A mira de fé Ela não parece tão boa Mano, a mira de fé Aquelas coisas 30 de dano Quanto que tem aquilo? Ah, velho Ela tem mais dano que aquilo, velho Aquilo já deleta muito Cadência, 75 É, a cadência daquilo é um pouquinho maior Precisão, 62 Alcance, 56 Mobilidade, 79 Aquilo tem 79 Controle, 56 E cadência, 65 Pera aí Tá bugado, acho que não Vou botar aqui, assalte Mano, é doideira De verdade, galera Uma arma com 60 assistentes de cadência Eu sei que não é tão alta Mas Mano 30 de dano, fi 30 de dano, moleque A pressão dela tá meio insana O controle, deixa eu ver Tem mais controle Mais alcance, na verdade Que é aquilo 55 Tem mais controle também Que é aquilo, tá ligado? Mano, é doideira, velho É doideira Caraca, moleque Bora ver se vem mais alguma arma nova Acho que não, velho MSMT Outro Suitblade Jack 12 Atirador Vem cá, dois É, a única arma que veio Novamente, voltar atrás Eu acho, eu sei De lançar apenas uma arma Por temporada É, porque a temporada Terou, veio ali a A faca Né, que é uma arma branca E uma E a Suitblade, né Se não me engano, não Comenta pra passar Que lançou a Suitblade Comenta aí, por favor Mano, já perdi tudo Mas, mano, bora pro objetivo desse vídeo Que é estar jogando Com a nossa querida nova assault Mano, atualmente A minha A favorita é a Kilo T41 Disparado, tá ligado? Então, vamos ver Essa arminha aqui Que me lembra Pelo menos a estatística Ali, aquilo, tá ligado? Como que faz pra estar jogando aqui Com a nova assault Antes mesmo de lançar E pra quem tá se perguntando aí, velho Amanhã lança ela, tá? Amanhã ela vai lançar E ir ali no passe Então, nove horas da noite Já pode estar no jogo E liberar ali rapidão Passe e batalha Pra você conseguir jogar com ela Na rank de em si Tá ligado? Agora você já pode jogar aqui Com ela na maternamento e tal E pra fazer isso É só clicar aqui nas configurações Armamento Ficou aqui no momento Que você quer usar a arma Fica ali naquele botão amarelo Assalte E ela vai estar aqui embaixo Descaradona Descaradona aqui embaixo Olha Quark 6 Testar Vamos que vamos Ela me lembra muito Não sei porquê, mano Ela me tá me lembrando Mas isso é Não tem nada a ver com isso é Não sei Mobilidade Bora conferir ela primeiro Sem classe nenhuma Depois do finalzinho Eu passo pra vocês a classe Fechou? Mobilidade Mano Pra uma arma Pra uma arma Com 30 de dano Meu parceiro É bizarro Essa mobilidade aqui, velho Abertura de mira Caraca, mano Ela é rápida pra caramba, moleque Ela é muito rápida, mano Olha isso Sem classe nenhuma, filho Olha isso Bora ver, Riku Bora ver, Riku Só vou atirar Só se tirando Caraca, o som dela é da hora, hein Caraca, o som dela é louco Ela só sobe Só só Bora controlando agora Nossa, a mira de pé É terrível A mira de pé É terrível, meu parceiro Olha isso Tampa tudo, mano Pensa numa arma Que a mística vai vender, galera A mística dessa arma aqui Tem a mira de pé Ela é quebradíssima, tá ligado Olha, ela dá uma tremida Tá ligado Nem é, tipo, recuo em si Mas o visual dela Ela dá uma tremida Sem classe nenhuma Tá vendo Ela não vai pra direita Esquerda Sobe pra caramba Não O recuo dela é de boa Mas ela dá Aquela famosa Tremida, tá ligado Que é o visual da arma Tipo A gente olhando aqui Ela tá tremendo Mas o recuo em si Ela não tem É igual a Kinov Naquela época Ela que nerfaram Tá ligado Que colocaram Que ela tem a medida Basicamente isso Trita bala no pente Vamos ver o tempo de recarga Recarrega muito rápido também Mano Você é louco Já pode Pode Creepar Que eu vou falar aqui Vai ser uma das melhores Pra uma farm melhor É dessa temporada Eu nem preciso jogar Com ela Na requeada Pra saber Olha isso Cara Ela não parece Que tem 60 de cadência Parece que tem mais Olha isso Caraca 4 tirinhos 3 tirinhos Que ela derrubou Olha isso Cê tá doido Bora ver o Hipfire É Hipfire de longe Também não vai Na Luga Hipfire de longe Também não vai Mas mano É doido De verdade Cara É muito de boa De estar controlando Olha isso Caraca Moleque Vamos ver o quanto De dano Que ela dá Aqui 45 De dano Na cabeça 5 metros 36 no peito 30 no braço 30 no braço Cintura 30 30 Caraca 36 no peito Meu parceiro 10 metros Provavelmente vai ser a mesma coisa 45 36 30 30 30 30 É Mesma coisa 5 10 metros Mesma coisa Tá ligado 20 metros Agora que começa a ficar Interessante a brincadeira Tá ligado Se ela dá um bom dano É 20 metros Já era 37 30 25 25 25 Mano É muito dano ainda 25 de dano No braço 30 no peito É isso 30 no peito É loucura É loucura Eu vou ver quanto Aquilo dá 30 30 metros 36 28 Ainda É um dano bizarro 24 4 24 24 Cintura doido 40 metros 31 25 25 Caralho Caraca 21 21 Mano 25 de dano No peito A 40 metros Velho Que bizarro É rir pra não chorar De verdade Não tô zoando Bora ver aquilo Aqui Ó mano Coloquei aquilo Aqui agora Só pra gente dar uma olhada Tá ligado Esse recuo Daquilo O recuo dela Daquilo eu sinto um pouquinho Melhor Tá ligado Ela não treme muito Então Nessa parte de recuo Aquilo ganha 5 metros Bora ver aqui Não é um vídeo de comparação Só tô comparando essa parte Rapidinho Só pra A gente ver como que tá a Craig Tá ligado 40 29 Já ganhou A parte de dano já ganhou Só pra gente comprimar 40 40 metros 40 metros Eu vou fazer um vídeo específico De comparar as duas 26 19 Mano Se aquilo 141 Já deleta Desse jeito Pra mim ela já tem um dano bizarro De qualquer distância Imagina a Craig Comente pra mim O que vocês estão achando Se você chegou até aqui também Se inscreve no canal Escreve no canal Que você não vai se arrepender Faz igual agora o cara Como a gente vai fazer Clica no botãozinho vermelho Eu tenho certeza que várias pessoas Acabaram de fazer isso Faz também Clica no botãozinho vermelho E você vai se arrepender Agora vem aqui Como você faz É pra estar criando a classe Aqui no armamento Vem aqui Nas configurações Vou começar Desde o comecinho Configurações Armamento Clica no botãozinho amarelo Vai lá Escola a Craig 6 Vem aqui Armeiro Tá aqui É aqui que você cria a classe Das suas armas Sem precisar ficar saindo Tá ligado Bora vir aqui Deixei anotado Na real O inscrito me mandou pra mim O Guilherme Cheguei no Guilherme Falei pra ele Manda sua classe e tal No cano Ele colocou aqui o cano Estendido 5,3 Beleza Que aumenta ali Mais 50% da velocidade Projetes Eita você expulso Pera Você expulso que é isso? Expulso não Fih Expulso não Tô aqui no jogo ainda Bora voltar aqui Bom No cano Como disse Cano estendido 5,3 Que aumenta ali 50% da velocidade Projetes Basicamente cadenço Vai ficar um pouquinho Mais rápido Tá ligado Aí ele fala O time sem grande medida A velocidade de ejeção Na coronha Ele colocou aqui O coronha esquerdo O WC Que aumenta ali 15% da velocidade De movimento E diminui 5% Do tempo de mira Mas tem ali O sem coronha Mano Sem coronha não é igual As outras armas Ele diminui ali O atraso Entre correntes Então bora confessar Que compensa mais O WC mesmo E é focado Na abertura de mira Em si Na velocidade de movimento Coloca essa coronha aqui Tem o ágil Também mais o ágil Novamente Atrás de correntes Então fica na coronha WC Laser Laser De mira Que é também focado Ali na expressão De balas Vai dar mais precisão Para ela ainda Que já é uma arma Com muita precisão Vocês viram lá Na estatística Mano Ela tem uma precisão bizarra Então coloca esse laser Que vai ajudar mais ainda Tá ligado Carregador Esse de grande B Bora ali aqui Carregador Esse de grande B Tem vários carregadores Tem muito Tem o bifelar também O barê é mais focado No tempo de recarga Não acho necessário Já tem uma recarga rápida Tá ligado Esse daqui aumenta 20 balas no pente De 30 balas pra 50 Então mano Hoje em dia Você tem que ter balas no pente Senão você é deletado Inclusive para a shoot break Que não for nefado Tá ligado Então coloca esse carregador Vocês vão ver que não vai mudar Muita coisa E o jogo quer me expulsar De qualquer jeito O jogo quer me expulsar E para finalizar Na empolgadora Eu coloco aqui O empolgador strike Bora ver aqui Que é também focado Ao contrário da maioria ali Na velocidade de movimento E na velocidade de movimento Da mira Essa é a classinha Essa é a classinha Que o Guilherme montou Eu tentei mudar Alguma coisa como eu disse Tá ligado Bora ver aqui de novo Armeiro Tentei mudar Alguma coisa Alguma coisa como eu disse Você pode Eu fui expulso Eu fui expulso do jogo Eu literalmente fui expulso do jogo Eu tava me mexendo Mas tranquilo Eu vou entrar aqui de novo Vou montar a classe Volto com vocês Bom mano Voltei aqui rapidão Já coloquei a classe aqui de novo Como eu ia dizendo Ele mandou essa classe aqui Tá ligado Tentei mudar alguma coisa E o único acessório Que eu Acho que poderia mudar Isso daqui É tirar a empolgadora Tirar a empolgadora E colocar aqui Um desses três cavos Tem um resistente Porém ele é Mais focado na reação de acerto Tem o áspera Que é o tempo de mira E tem o firme É tempo de mira E reação de acerto Porém ele vai diminuir ali Aumentar na verdade Ou atraso Entre correndo Tirar Eu Se você quiser Colocar o cabo Em vez da empolgadora Eu ficaria No firme É de gosto Os três cabos são muito bons Menos o Acho que Menos o resistente O resistente É um dos dois Áspera Ou firme Eu colocaria o free Mas isso é de gosto Bora inclusive Jogar com essa Variação de classe Provavelmente Quando eu lançar Eu vou ficar entre os dois Vou ficar entre o Guilherme Que a única coisa diferente É o empolgador E entre essa Que eu coloquei ali O cabo Vou mostrar pra vocês Mas mano Vamos testar ela com Clases logo Vocês podem perceber Que a mobilidade Ela já ficou mais rápida Também é bizarra Uma arma com 30 de dano Com essa mobilidade É a abertura de mira Olha essa abertura de mira Parceiro E agora Se eu ver o recurso Pô A abertura de mira Vai estar o recurso Olha isso aqui Só vou atirar Se eu era assim Você fala Pô Lula Eu não vou conseguir Controlar esse recurso Mano Ela só tá indo pra cima Só vim aqui Olha isso aqui Mano É só arrasar o dedo Pra baixo Já era Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso É bizarro É bizarro isso aqui É bizarro isso Como eu disse mano A única coisa É que ela treme Tá ligado A mira dela treme Tá ligado É o visual mano É só o visual moleque Mas a arma em si Não tem recurso Quando vocês assistem Sem jogar em si Com ela Parece que ela tem Muita culpa Que ela treme Mas quando você Entra no jogo Você percebe Que ela só treme Tá ligado É só o visual Só treme aqui Na tela Na animação Mas ela em si Não tem É bizarro É doideiro É bizarro Parceiro Bizarro Bora vir aqui Rapidão Armamento Ficar aqui de novo Armeiro Na boca Antes que a galera fala Tem o super só da agência Porém ele é focado No recurso vertical Chamas Só vai tirar O Clarão Bocal Também não compensa A ITC Não compensa Enfrentaria Que só recua Vertical Porque ela não tem Muita recurso vertical Eliminador OWC Também recua vertical E tal Por isso A gente não colocou A boca dessa vez Porque o Não tem o muro lixo O super só da gente Não é o Como ele funciona Por exemplo Na PC Keeper Não É totalmente diferente Então por isso A gente não colocou Nenhum cabo Nenhuma boca Beleza Estão vendo aqui Abertura de mira Mobilidade Recuo Não tem Precisão Olha essa precisão aqui Olha isso Olha isso Olha o tempo de recarga Mano é doideira Doideira Provavelmente vai ser A nova Assault Preferida E minha Beleza Atualmente Mano Eu estou com muito tempo Jogando com a Kilo 141 A Kilo 141 Vai se manter no meta Vai ser entre as duas Kilo E Krygen Kilo e Krygen Entre as duas ARs ali Tá ligado Mas provavelmente Eu vou focar mais Nessa parte Inclusive Quando eu vou Da nossa mística Mano Aquela mística Lá Amigueiro Você é louco Você é doido Mas galera É isso O vídeo já ficando por aqui Espero que você tenha curtido Cara Se você chegar até aqui Clica no botãozinho vermelho Você não vai se arrepender Vai ter muito conteúdo Insano Beleza Estamos de volta agora Com a frequência normal Dos vídeos Beleza Hoje só vai ter um Porém A partir da manhã Dois vídeos por dia E uma live Demora Mas estamos de volta Descaradão Vai ter muita coisa Estamos de volta Vamos descaradão No próximo vídeo É nóis Manos